Em 2019, Ramon Raffaello testemunhou rituais de celebração à memória do mestre pajé Toninho Machacali, na terra indígena de Pradinho, localizada nas proximidades de Bertópolis, Minas Gerais, onde encontram-se algumas comunidades indígenas, dentre elas a aldeia Boa Vida, onde aconteceram as atividades. A história dos Machacali é marcada por diásporas, massacres, epidemias e degradação de seus territórios, que vêm possibilitando as práticas de caça, pesca e dificultando o acesso à água e demais recursos fundamentais para a reprodução de seus modos de vida tradicionais. Apesar do contexto social marcado por diversas formas de genocídio, essa população vem preservando sua língua originária, suas tradições, práticas e saberes que resistem contra todos os obstáculos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro